Todos os dias a gente trabalha preparando os telejornais e geralmente a gente já tem uma noção de um assunto que a gente vai abordar no dia seguinte ou mesmo quando a gente tem o intervalo do fim de semana, a gente já está pensando no jornal de segunda-feira mas surgem aquelas notícias de última hora que a gente precisa noticiar mesmo não querendo como essa que eu vou ter que noticiar agora morreu ontem à noite em Teresina, no Piauí, o jornalista Jean Teles Jean estava internado desde a semana passada quando foi encontrado, desacordado, próximo ao seu veículo em uma estrada vicinal no município de Caxias, no Maranhão, onde o Jean estava morando Segundo os médicos, ele teve um acidente vascular cerebral Jean trabalhou conosco aqui na TV Tapajós, teve três passagens pelo sistema Tapajós de comunicação entre os anos de 2000 e 2010 Sua marca era a criatividade nos textos Sempre foi um colega de bom relacionamento e que não tinha medo de arriscar na carreira profissional Hoje ele estava aqui, amanhã já estava ali O Jean era natural de Tucuruí e atualmente estava trabalhando na assessoria de comunicação da prefeitura de Caxias, no Maranhão Ele morreu aos 44 anos A diretoria executiva do sistema Tapajós de comunicação, a diretora executiva do STC, Vânia Pereira Maia manifestou o profundo pesar pelo falecimento do jornalista Jean Teles, ocorrido ontem à noite Em nota, a diretora do STC disse, abre aspas, o jornalismo paraense perde um grande profissional e nós perdemos um amigo, fecha aspas A direção do STC e os colaboradores expressam condolências e solidariedade à família do Jean E aí nas últimas horas foram várias mensagens de pesar nas redes sociais Os colegas, jornalistas, assessores de imprensa que estão espalhados aí por esse Brasil Nós conseguimos conversar com alguns colegas que trabalharam com o Jean aqui na TV Tapajós e vamos ouvir o que eles dizem, a marca que o Jean deixou nesse período de convivência Jean era um cara muito criativo, um cara que topava tudo Quando você diz assim, já olha, tem uma aventura na BR, vamos fazer, na hora ele topava Era um cara totalmente desprendido, muito criativo, muito companheiro, parceirão mesmo Eu lembro que em 99, eu convidei ele para a gente ir até Guarantã do Norte pela BR de ônibus Fazendo matéria sobre a vida do motorista, como é que o motorista e passageiro viviam nessa estrada durante o inverno E nossa viagem demorou uns sete dias, ficamos atolados E lá em Guarantã que nós chegamos, a gente acabou descobrindo lá uns veículos, que a gente chamava de Bacu Bacu lá Ele olhando para aquilo ali, acabou transformando uma matéria para a rede Nessa nossa viagem rendeu também um VT para o Jornal Nacional por causa dos perigos que a estrada tinha Depois nós embarcamos em uma outra aventura que foi a Maratona de Selva, em 2009, quando nós sofremos um acidente A equipe sofreu um acidente na estrada, que foi a parte mais complicada de tudo Porque ele quebrou a face do rosto, quebrou o pulso, eu quebrei o braço Então assim, foi um momento bem complicado Morreu muito novo, 44 anos E eu tenho certeza que vai deixar uma lacuna muito grande Então, uma das melhores lembranças que eu tenho do Jean, sem dúvida, é a alegria dele É a vontade que ele tinha de viver Ele era uma pessoa muito espontânea, muito criativa E muito bom no que ele fazia, que era o jornalismo, que fazia com amor, com responsabilidade Então, assim, essa é a lembrança que o Jean deixa para todos nós A gente sabe que ele era uma pessoa que lutava muito pelos ideais dele A gente sabe que ele era uma pessoa muito família, sempre muito preocupada em poder ajudar os filhos Então, para nós que tivemos essa oportunidade, essa honra de conhecer realmente quem era o Jean Assim, é muito difícil É uma notícia muito triste E estamos guardando para nós a melhor lembrança que cada um de nós temos dessa pessoa maravilhosa Que foi o Jean Teles Eu recebi com muita tristeza a notícia sobre a morte do Jean Eu, quando soube do que tinha acontecido, na verdade, eu me lembrei logo daquele acidente Que ele enfrentou durante a cobertura da Maratona de Selva E naquela época, apesar do susto danado que ele deu na gente Ele conseguiu demonstrar toda a força que ele tinha, se recuperou Então, na hora eu pensei, não, ele vai sair dessa também Assim como ele se saiu também na época daquele acidente E hoje de manhã eu fui surpreendida por essa notícia De que, infelizmente, ele não tinha resistido a isso E uma notícia muito triste Porque o Jean era uma pessoa que, ele deixava marcas, né? Por onde ele passava Ele era uma pessoa agradável Ele era uma pessoa querida Uma pessoa alegre E um profissional de muito talento Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar em televisão O Jean já era repórter Eu encontrava com ele, às vezes, nas externas E era uma pessoa com quem eu tinha admiração Pelo jeito dele de falar Pela animação, pela qualidade do texto E ele era querido com todo mundo Tinha muitas amizades com o pessoal de Santarém E sempre ia e voltava A gente sempre achava que o Jean ia voltar E ele sempre deixava as portas abertas Isso que era mais legal Por mais que, de repente, ele mudasse de ideia Eu não sei pra onde Mas ele voltava sempre Sempre que ele dizia Quero voltar pra Santarém As portas sempre estavam abertas Porque, apesar daquele jeito dele louco de ser Ele era uma pessoa boa Ele não tinha maldade Então, eu acho que o que a gente tem que ficar Apesar de tudo, desse momento de tristeza É essa lembrança daquele sorriso Daquela energia Da criatividade E do talento enorme que o Jean tinha Com certeza é uma pessoa que vai deixar a saudade E a gente tem que guardar no coração Exatamente esses bons momentos Que ficam do Jean Aquele exemplo de força Aquele exemplo de humildade também E nesse momento de muita dor Eu queria desejar meus sentimentos à família E guardar no coração cada momento bacana que ficou Cada memória legal E muita força pra família É realmente muito triste O Jean foi mesmo um espelho profissional Pra todos nós aí E também quando comecei na televisão Primeiro passei pela produção de jornalismo E quando eu entrei aqui na TV Tapajós Com 18 anos O Jean já era repórter Tinha um texto realmente muito criativo E além de repórter Aqui no STC Ele também foi apresentador Nos telejornais Um cara muito gente boa Que realmente vai fazer muita falta Bom gente Depois da TV Tapajós Ele passou pela TV Liberal também E aí saiu do Estado Saiu do Estado O Jean estava morando no Maranhão Onde foi apresentador da TV Mirante Apresentador e repórter Essas são imagens mais recentes dele Do último trabalho que ele fez Antes de deixar a televisão E seguir para a área da assessoria de comunicação O último trabalho foi na assessoria de imprensa Da Prefeitura de Caxias O Jean sabia como poucos contaram uma história Tinha um texto Como disse a Suelen De muita qualidade Era muito criativo E realmente deixou uma marca muito positiva No jornalismo Realmente vai fazer muita falta E compartilhando com vocês O sonho de todo repórter De todo jornalista É ter uma matéria em rede nacional E o Jean realizou esse sonho Nós vamos relembrar agora Uma dessas matérias O caso de uma mulher de Monte Alegre Que estava com o corpo cheio De agulhas A reportagem foi exibida No jornal Hoje No ano de 2010 A radiografia impressiona São dezenas de agulhas Espalhadas pelo corpo São pelo menos 26 A maioria está na região Da bacia e do abdômen A mulher é uma entrada No hospital de Monte Alegre Na região oeste do Pará Apresentando dor no ouvido E dificuldades para andar Eu fiquei surpreso Um parque inusitado Que é difícil compreender Nesse momento Por que A declaração da paciente Depois de dar entrada No hospital Surpreendeu ainda mais Ela revelou a família Que colocou as agulhas No corpo Quando ainda tinha Entre 8 e 10 anos De idade O que intriga os médicos É como ela ficou Mais de 20 anos Com as agulhas No organismo Sem que nenhum órgão Fosse atingido E se ela tem Há anos Esse problema Nenhuma dessas agulhas Levou a alguma lesão importante Porque se tivesse perforado Por exemplo O intestino Que isso aí seria A área intestinal Então teria já Um abdômen agudo Por exemplo Uma lesão do intestino Com saída Do conteúdo intestinal A mãe trabalhava Como costureira A filha explicou Que pegava as agulhas Quando ficava sozinha Em casa Não sei o motivo Ela não tem problema Para chegar a esse ponto De se enfiar a agulha A mulher deve passar Por novos exames Se clinicamente Ela estiver bem E se está Esses anos todos É possível Que seja até mais seguro Em observar Porque você abrir Esse abdômen Para tentar buscar Agulha por agulha Não deixa de ser um risco Pois é A nossa singela homenagem Ao Jean Teles Que partiu ontem à noite Aos 44 anos O Jean deixou Dois filhos Um já adolescente De 14 anos De um primeiro relacionamento E um bebezinho De apenas 5 meses Com a atual esposa Segundo a família A família autorizou A doação de órgãos Do Jean E o sepultamento Do corpo dele Deve ocorrer No município de Caxias No Maranhão Nós estamos realmente Profundamente tristes Com mais essa perda No jornalismo Paraense No jornalismo nacional Porque o Jean Realmente teve visibilidade Nacional E a gente vai seguir Em homenagem a ele Contando histórias Aqui em Santarém No jornal Tapajós Amén